Olá, senhoras e senhores. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Agora vamos falar em português. A Maria está aqui e ela vai fazer uma venda. Algumas coves. E ela está ali para apresentar a plantação dela. Quais são as coisas que ela vai vender agora mesmo nesta semana que é aqui dentro. A gente vai fazer um nabo. A gente vai fazer um nabo. A gente vai fazer um nabo. Eu nunca vendei sol. Eu às vezes vou na cidade. Zongo mesmo. Vou nas praças. Zongo. Encontra. Eu como que nunca se encontrava. Agora não sei. Mas eu ainda nunca fui no 4. Você vende no 4. Nunca laço. Eu também fui laçar como? Também a folha. A folha cove. A folha cove. Pode comer com sons. A folha. A folha. É idêntica com a vixina. Sim. A folha. Especialmente. Ok. Aqui a Maria está a apresentar o nabo também na cliente. Porque é a primeira vez que ela vê. Também nunca viu. E está achando estranho, né? Nós estamos estranhos. É. Como está aquele que está comprando? Qual é? Ah. Aquele que está falando. Cuidar. Eu cuidar. Aqui, por exemplo, desapareceu. Agora aqui. Aqui temos algo. Mas também ainda não está. Grande. Não está grande. Ainda é pequeno. Agora eu vou com eles na folha. A folha. A folha. Você vai me comprar como? A folha. Vamos comprar. R$150. 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 Porque eu não sei muito a folha. Na época a folha não estava nem vendendo a folha. Não é até muito a salha. Porque eu ainda apareceu a folha. Agora já está difícil. Também já tem muita folha. Está aparecendo muito. Ainda está aparecendo mais. Outro. Também está aparecendo mais. As cabeças. Estava aparecendo mais. Essa também. É uma outra coisa. Especial repolho. Nós chamamos de churral. 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 Agora corre. Aqui vai levar a cinco. Quanto? Um. Tá bom. Já. Vou colher aqui. Vou colher ali. Também tem um lá. Não tem um lá. Não tem um lá. Não tem um lá. Não tem um lá em casa não. Não tem. Mas tá um resto. Me dá a tua banheira, para ver se está metido, depois vamos conferir. Ok, aqui tu inicia a tirar a convi, tem para cliente poder levar a praça e ela fazer a sua venda. Cada seis. E a pode ser também. Ok, tentando acabar ao teléfono de Pichai. Estamos aqui a comerciar um pouco de couve, um pouco de pepino. Temos aqui o nosso queboto de couve. Essa couve está na Horta de Maria Antônio então. Eles estão aqui a combinar, a fazer o negócio. Um pouco de pepino. Um pouco de pepino. Um pouco de pepino. Um pouco de pepino, um pouco de pepino. E se o meu prazer, deve usar mais ouro. Um pouco de pepino. mas tem para aumentar esse monte que está no chão. Não está muito se vendo, então... Ela tem que levar quatro, duzentos ou cinco, porque ela vai vender a cada... Cada quanto? Eu não sinto que eu morro, não. Cada cinquenta, né? Cada cem. O que depende... Não, os de cem é os grosso, ela já falou. Três, cem, cem, cem. Cinco, cem. Cinco, cem, cem. Cinco, cem. Seis, cem. Quatro, cem, cem, cem. Quatro, cem, cem, cem. Quatro, cem, cem, cem. Quatro, cem. Quatro, cem, cem. Quatro, cem. C, set, set. Como vai ter ela contar? Tela três mãos, espera só. Tela três mãos. Tela três mãos, né? Espérate que... Você está contando se pode ver algo? É aqui o dinheiro, estamos tirando mais forte, para não se contar essa, para não se atrapalhar aqui, não vamos só contar, vamos só contar com uma folia, uma folia. Depois aqui vamos conferir. É mesmo, né, Antônio? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco. Está entendendo já não? Não entende. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis Esse aqui é o louco, esse aqui. Não. É. Pode, pode, pode. A copa já conferimos a hora de 2.800 quantos. A copa, como a folha está muito pequena, contaram 7.50. Porque é a primeira coleta açaí, a folha saiu. E que é nada. Porque ela me meteu a sua pressão. Contar pra mim, vender pra mim. Com qualquer coisa. Porque se eu não repetir. Se eu vender e não ganhar mais, eu não volto mais. Por isso a passagem a comprar coisa pra ganhar. 100% na mais. 50% pra ganhar. Ok. Aqui já terminei de fazer a conta da Corvi. E tem de 2.800 quantos. E ela vai levar... 7.50. Ok. Aqui já terminei de contar a Corvi. E ela também já está contando o dinheiro até pra me entregar. Também temos aqui um nabo. Ela vai levar. Tem pra meter na bancada e mostrar também na família angolana. Porque tem muita gente que ainda não conhece. Ok. Aqui temos o dinheiro. Também 2.800 quantos. Aqui temos o dinheiro. Ok. 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 Oroz. Cлен, está onache. Curry . Aqui temos a fala de cucaia. Ok. Ok. Algunas accentuais não. Não sei o que você não sei. Você também temanhas que chamar dele. Olha no quatoria. Aqui nabooka dele. Única bairro, se vocês vêm no assinuto, mas vocês vêm uma bairra cor e verde, é a minha bairra. Então tá bom. O dia vou dar até pra nós cozinhar o nabo, que é o Cucai. Vocês provarem e verem como é que vai ser. Tá bem. Viola! 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 Deixa a levantar aqui. Vou lhe dar um abaixado. É um pouco geloso, por favor. Viola! 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 Esse menino aí não tem peneira de gente, quer irá fubá? Vem casa! Maria aqui está tirando o capinho da rama até para fazer bem a mesa do tomateiro. Porque o nosso tomateiro já iniciou a florear e tem que ter já a mesa. Ali. Também enquanto família da cidade já veio ontem, ontem o doutor Cuetirá deixou o dinheiro dos adobes, eles foram pagos ontem. E quando deu 14 horas eles foram para a cidade, mas hoje de manhã a setora já voltou a um pé para ajudar Maria e Antônio, por isso eu já consegui fazer outro trabalho. A chuva se chove lá mais uma vez, porque as minhas mães vão sumir, tem mais no especulamento aí. Já, bem molhado, não é lá. Vem, mole, boa chuva, te bateu lá. E coquinha ali está a Ani, a Sani, estão lavando a louça. Vamos lá lhes afirmar um pouco. Aqui está o cachoa, onde a Maria vai meter a mesa. Que é esse? E aqui ali está chorando. A Maria vai buscar aqui. Que aqui está a Sani, e a Ani. Que aqui está a manhã, que a Ani está a cantela, a Sani, e a Ani, que é... Vamos sair da escola, a mamãe falou, vamos sair da escola, para todos. E aqui, então a mamãe falou para mim, eu e a Ani já faz esse trabalho de lagoa noite. E já, Ani já está lavando aqui, o Tabuá. Hoje é tudo que cria. Ok, gente, a mamãe é a cantilha minha cidade. Eu, quando já lavei lá, acho que agora a mamãe, as famílias saíram da escola, agora já estão me lavando. Agora as famílias já estão me lavando. Eu estou a lavar as famílias. Ok, aqui já estou a levar o bar, a alho está limpa, para lá ensinar, para não sujar mais, para não cair lá bichos e terra. Ok, aqui está a sani, já chegou com a carga dos pratos. Também aqui estamos com a banana de feijão. Ali está o manelinho, a manapancha. Está bebendo o buchão de água. Já, vou também. Ok, gente, a mamãe é a santa lá, mas tudo aqui. Ok, aqui estamos indo a corinha, a linha, que está fazendo, calando a corinha. E aqui já estamos no caminho, já estamos quase lá. Porque aqui está o rio, a Nia Maria, e o Antônio, a Naucataua, para regar nas plantas, no cachuas, nas coves, no pepino. E ali está o saninho, já acabou de arrumar os pratos. Agora já está vindo. Aqui é a horta do tanho do tanho. Aqui estava lá do rio. Foi até lá. Aqui está o Pha. Aqui está o Pha. Aqui está o Pha. Aqui está o hospital. Aqui está o hospital. Aqui está a minha. E aqui então se balançam em bocado. Está com ela, né? E aqui está a outra vala do rio. E foi até lá. E já afirmamos. E esse alga estava de lá. E aqui está a vala. O alga está escorrendo. Estava muito limpa. Aqui está o reacho. Está sempre escorrendo. Está saindo rio grande. Aqui está a ponte. Ela está saindo muito limpinha. Muito limpinha mesmo. Estava muito fresca. Aqui está escorrendo. E aqui está saindo de lá mesmo. Está muito cheio. Está muito cheio. O rio está muito cheio. E aqui está o sapo que está gritando. Muito bonito. Vamos vendo. Muito pesco. Um pouco pesco. Tchau. Isso. Olha. E até. Olha. Vou inventar uma comida. Olha. Dois bichos. Trinta mil mesmo aí. Você está onde? Mas ela não tem mesmo. Só vergonha de pedir mesmo coisa. Aqui não tem nada. E amanhã está mesmo. Você está te pedir coisa. Não sabe se é isso. Quando está te pedir uma comida. Está te da o leitório. Não tem. Aqui você vai lá, Marcos. Marcos, vem aqui, aqui. Aqui você vai lá, Marcos. Aqui você vai lá. Aqui você vai lá. Todos os bichos vêm lá. Ok, aqui tem sempre a preparar os bichos. Vamos lá. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Vai ver como é o que é o machado. Está uma das patas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vê, Marcos, que ela vai com ela mesmo. Essa daqui. Essa daqui. Isso é muito grosso. Espera. Marcos. Toma, ajuda. Vamos levar dois. Só um. Cuidado, vai ficar, Marcos. Marcos, vai lá. Marcos, sai lá. Vai aí. Porra. Sai lá. Você vai ali em frente. Ah, cara. Tem. Um. O que é? Sai daí. Sai lá, sai lá. Mamãe que vai meter. Sai lá. Ok, aqui também temos ajuda das crianças. Não só estão aqui, vieram há pouco tempo da escola. Ah, tem uma alubia, só falar. Sim, também. Ainda por fazer pelas, por fazer de casa. Tomate, para nunca ir. Quando? Minha alubia ainda. Minha alubia ainda. Minha alubia ainda não tira. Minha alubia ainda não tira. Minha alubia ainda não tira. Aqui temos no gafanhão. Aqui está na folha. Uuu, uuu. Isso ajuda a mamãe a carregar as pincelas para fazer a cama do tomate. Ok, agora sim, Maria já começou a meter a impela. Aqui nós chamamos de impela, a cama de palmera. Impela. Música Então, de momento vamos parar por aqui. Maria vai continuar a fazer esse trabalho de meter a impela aqui no tomateiro e depois vamos mais nos encontrar. Ok, aqui estamos no andame. Estão sempre a bateria, a paredes, que é construída. E ali que a gente vai ter junto a cria-se também. Estão construindo. Masa! Masa, 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 masa. Masa aqui, cadê tendele? Vamos lá? Claro quem vai começar. E tu faz problemas aí? Nós temos choque. Olha aí, vamos lá, meu bem. Vamos lá, que vai dar atenção para parar aí. Ok. Hoje, é um dia que algumas paredes vão ter 14 fiadas, como vamos meter ali, aí vamos meter 14 fiadas. E a parede de mãe está por dentro, aquela que vai fazer a chamada das caídas. E quando fazer a chamada das caídas, só assim que vamos dar o acabamento total de toda a casa geral. Tchau povo, amanhã vamos ver mais outro vídeo, vamos nos ver mais na outra parte. E eu peço obrigado para quem está nos assistindo, nos ver, porque continua. E por hoje é tudo, regapla e ainda mais. Moça, nós temos preguiça. Que loucinha. Olha lá, amor. Ok, aqui é a nossa cozinha. Boa tarde. E agora assim, de momento, já tem uma panela de feijão no fogo. Esta aí é a panela de feijão. Vamos ver, aqui está, feijão com repolho. E quando sair a panela do feijão, só sei que vou meter a panela do fogo. E aí, vamos ver, aqui está, feijão com repolho. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver, vamos ver.